Bom galerinha do canal, nesse vídeo eu vou trazer um vídeo bem rapidinho pra vocês Mostrando como solucionar aquele problema de tela preta no OBS Quando você vai querer capturar a tela do seu jogo Quando você vai capturar o seu jogo, você vai lá, você configura tudo bonitinho E ele fica com aquela tela preta e você não consegue capturar o seu jogo O erro seria esse aqui Seria esse, eu estou com o meu jogo aberto na outra aba Como vocês podem estar vendo Eu estou com o meu jogo aberto na outra aba E ele não está pegando Não achou Está aqui configurado direitinho Em modo captura de janela específica Ele vem em qualquer aplicação em janela Você vai vir aqui e vai botar em janela específica Em janela você vai escolher o executável do seu jogo Vai clicar sobre ele e vai dar ok E já era pra estar aparecendo Esse é o erro Então você vai estar fazendo o que? Você vai estar fechando o seu OBS Se ele não estiver aqui na sua área de trabalho Se ele não estiver aqui na sua área de trabalho Você vai até aqui nos arquivos Vai dar dois cliques sobre ele Dois cliques sobre ele Vai estar esperando abrir Aí você vai até este computador Disco local C Se o seu OBS for 32 bits Você vai entrar nessa pasta Arquivos de programas x86 Se o seu OBS for 64 bits Você vai estar entrando nessa pasta aqui Que ele vai estar instalado aqui No meu caso O meu sistema operacional é 64 bits Então o meu OBS é 64 bits Ele está instalado dentro dessa pastinha Você vai vir aqui Vai achar a pastinha onde está escrito OBS Studio Vai clicar sobre ela Aqui você vai até a pastinha chamada BIM Aqui na pastinha 64 bits E aqui você vai estar procurando o executável do OBS É um programinha com ponto EXE Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele E vai enviar para a área de trabalho Feito isso Você vai pegar aqui sobre ele Vai clicar em cima dele Botão direito do mouse Aí você vai até propriedade Em propriedade Você vai vir aqui em compatibilidade Em compatibilidade você vai botar executar este programa Como administrador Vai dar um aplicar E vai dar um ok Vai atualizar a tela Vai dar uma atualizadinha na tela E vai estar dando dois cliques sobre o OBS Para estar podendo executar ele Esperar ele abrir E aí galerinha Problema solucionado O seu joguinho vai estar sendo gravado Sua tela vai estar sendo capturada Tá ok Isso aí é erro de compatibilidade mesmo Isso aí é coisa que acontece Isso aí é coisa que acontece É erro normal que acontece Bom galerinha Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Isso ajuda muito a gente Incentiva a gente A estar fazendo mais vídeos como esse Para estar podendo ajudar mais pessoas Tá ok Se gostaram do vídeo Deixe aquele like Se possível compartilhe esse vídeo Nas redes sociais de vocês E tal Indique para um amigo Entende Que isso aí vai abranger mais pessoas Isso vai estar ajudando o canal a crescer A estar comprando novos equipamentos Para poder estar fazendo mais testes E etc Tá Isso também vai estar ajudando a vocês Que vai ter mais conteúdo Para vocês estarem podendo ver Tá E tá podendo solucionar Outros problemas que vocês têm Ou dúvidas Tá Não esqueça de ativar o sininho Para que o YouTube possa estar te notificando De mais vídeos como esse Tá E é isso aí galerinha Valeu